É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Só Mandelão, só Mandelão, só Mandelão Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Joga Vai descendo bem, vai descendo bem, vai descendo Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Dou uma colocada forte e volto só ano que vem